Fala pessoal do Autokids, eu sou o João Victor e estou trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos lá? Bom pessoal do Autokids, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo para quem quer um carro de 7 lugares para os que a família cresceu e não quer um carro mais de luxo, vamos dizer assim, que é o Spring 2018. Ele não é a versão reestilizada, ou seja, não é o facelift. Caso a gente consiga aqui no canal Autokids trazer a versão 2019, eu estarei trazendo a diferença entre os dois. Mas começando aqui, este é um design que já está ficando mais desatualizado, mesmo que este aqui é o modelo 2018. Podemos notar aqui as duas grades frontais, a superior e a inferior, com a graveta da Chevrolet, todas com arcos cromados, partes em plástico e aqui entradas de áreas inferiores. Temos também faróis de neblino e aqui o farol alto, farol baixo, seta, tudo o que é de necessário. O fara-choque, podemos notar que não tem um design tão, vamos dizer, arrogante. Aí aqui o capô, que se você notar, ele é bem curto, em relação ao resto do carro, as dimensões do carro. Aqui nós temos uma roda, se eu não me engano, aro 15, roda de liga leve, que em todos os lados ele é freio usadíssimo. É uma roda mais simples, vamos dizer assim, mas já é uma roda de liga leve, mas continua sendo pequena para o carro. Podia, se fosse um arco 16 ou 17, ia ser mais melhor, vamos dizer assim. Para lamas, retrovisores e maçaneta espintada na mesma cor do modelo. Aqui podemos notar escrito Chevrolet nessa parte da porta. E aqui nós temos este rack, que dão um ar mais aventureiro e também para carregamento, por exemplo, de bicicleta ou de bagagens. Passando logo aqui, o carro, as maçanetas são assim como podemos notar, que não faz diferença. Lembrando, o freio dos ardeiros, desculpa, tinha falado lá disso, porque é freio do tambor. Antenas para a rádio ficam logo à frente. E nós temos este design, vamos dizer assim, mais sarcasticamente de algum rumo. Por causa que ele é muito um design com muitas linhas, assim, ele é muito mais quadrado, mas mal cromático em relação ao design. Nós temos esta outra janela, que também é a versão, é a LTZ de sete lugares. Aqui as lanternas, nomenclatura SPIN, a nomenclatura Econômico, o símbolo da Chevrolet e a nomenclatura LTZ, que é da versão. Temos sensor de distorcionamentos traseiros e detalhes para o correct light. Um pequeno, uma linha que faz como se fosse um aerofólido, mas aerodinâmico. E aqui remete, obviamente, o resto da outra parte do carro. Agora, como a gente é Toto Kids, vamos para o interior do carro. Vamos lá? Vamos para a Toto Kids. Aqui nós temos uma chave, que não é a chave reestilizada da linha de 2019, mas ela já tem travamento e destravamento das portas, e não temos a abertura do porta-malas pela chave. E é a chave de tipo canivete, que já é bastante usada na linha da Chevrolet. Temos os vidros que são totalmente automáticos, todos os quatro aqui. Lembrando, os vidros automáticos, travamento dos vidros traseiros, puxadores. Aqui maçanetas cromadas, partes em tecido. Aqui retrovisores de ação elétricos, coisa que é um item bastante bom, vamos dizer assim. Aqui, mas de resto, é tudo em plástico rígido, de baixa qualidade. Aqui nós temos saídas de som e em quatro objetos. Aqui nós temos a regulagem para o farol. Aqui o daimer, como podemos notar, temos saídas de ar-condicionado. Aqui esse design que mescla essas duas cores, entre o mais escuro e o mais claro. Dando um ar mais de minivan, com o carro e minivan, dando mais esse ar, né? Aqui seta. Temos o computador de bordo, por exemplo, aqui autonomia do tanque, marcha, está econômico. Aqui. É um computador bem simples, vamos dizer assim, né? Mas já é um computador de bordo e o odômetro aqui. Temos marcadores de combustível, velocímetro é digital e o contagiros é analógico. Lembrando, esse carro não conta com, se eu não me engano, não conta com controle de estabilidade. Coisa que já com o carro 2018, por mais que não seja reestilizado, já precisava sempre ter um controle de estabilidade, né? Coisa que ajuda bastante nas estradas. Aqui, computador de bordo adaptativo e toda a função para multimídia. O volante é um volante bastante tradicional, que remete o design do Camaro da geração passada. E é todo em couro sintético. Agora, como a gente dá o kit, vamos para o multimídia. Vamos lá? Bom, aqui nós temos um porto-objeto, saídas de ar-condicionado, outro porto-objeto, multimídia, como podemos notar que já é bastante usado na linha da Chevrolet. Por exemplo, temos áudio, galeria, configurações. Tudo o que eu já havia mostrado no Onix 2019, que caso vocês estejam interessados, entrem no canal e assistam. Temos áudio, por exemplo, e temos menu, tudo o que você pode configurar. É um rádio já bastante usado na linha, que é o MyLink 2, de segunda geração. Bastante usado na Chevrolet, bastante dos seus modelos de entrada. Aqui podemos passar as estações, travamento das portas, de travamento. Aqui o Psica-Alerta. Aqui todos os comandos para ar-condicionado. Outro porto-objeto. O câmbio, que é um câmbio automático de seis marchas tradicional, com função para trocas manuais por botões ao lado da alavanca. Temos entrada auxiliar, como um USB e uma entrada auxiliar e um 12V. Aqui outro porta-objetos e três porta-garrafas. Temos este porta-luvas de tamanho relativamente grande, com iluminação. E aqui saídas de ar. E outro porta-objetos. Lembrando, este carro conta já com um One Star. Temos os para-sóis, sem iluminação, como podemos notar, mas que tem o espelho. Conta somente com os dois airbags frontais, exigidos por lei. E lembrando, como um carro mais família, devia ter airbags para todos os ocupantes. Agora, eu vou falar o porquê que alguém compraria este carro. Este carro é para quem quer ter uma família grande e quer ter um carro que carregue todo mundo, né? Obviamente. Só que não está disposto a gastar, por exemplo, acima de 60 mil reais. Igual comprar uma Jorna em 2009, que dá bastante manutenção. Já este carro, já é um carro mais novo, tem teto alto, bastante espaço para as bagagens. Bastante espaço, por exemplo, se você tiver algum animal de estimação. Os hacks em cima, que eu já havia falado. Você pode colocar, por exemplo, suporte para bicicleta ou suporte para bagagens. É um carro bastante versátil. E também é versátil para quem compra para transporte. Por exemplo, taxistas que usam o carro, por exemplo, a versão de 5 lugares, devido ao suporte a mala, que é extremamente grande, né? Vamos dizer assim. E podemos notar também, mudando um pouco de assunto, aqui os bancos, que são duas cores. A cor mais escura e a cor mais clara, mas que tem essas abas laterais que ajudam relativamente. Temos encostos de cabeça e, por mais que seja de tecido, é um banco confortável. E nenhum, obviamente, é elétrico, né? Agora, como a gente dá o do Kits, vamos para a parte traseira do carro. Vamos lá? Bom, pessoal do Kits, aqui atrás nós podemos notar. Os vidros são elétricos. Ele não possui, por exemplo, os trilhos para o banco e para frente e para trás, ou seja, o espaço não é tão gratificante, vamos dizer assim, igual é na frente. Mas nada que atrapalhe em grandes viagens, tanto por causa do seu teto alto, o banco que é largo, vamos dizer assim. Por exemplo, o túnel central não é tão alto para uma minivan, não é ruim. O que falta mesmo é o encosto de cabeça central, cintos de três pontos central e também podemos notar que ele não tem isofix. E uma das três normas que deveriam ser obrigatórias, mas que neste carro não foram adquiridas, vamos dizer assim, e fazem bastante falta na segurança, né? Isofix para cadeirinhas, aqui para o encosto e aqui também para segurança, por causa que como ele não tem airbags, só esse cinto acho que não seria o suficiente para um acidente, né? Mas podemos notar que aqui nós temos porta-revistas, somente de um lado, puxadores. Aqui o banco que é um banco bipartido, temos iluminação somente para os bancos traseiros, que fazem parte do banco do meio com o banco traseiro. E agora, como a gente está do Auto Kids, vamos para o porta-malas do carro, vamos lá? Agora vamos para o porta-malas. Aqui a tampa. Podemos notar que quando está com o banco traseiro levantado, você perde bastante, em torno de 600 litros, vai para 162 litros o porta-malas. Mas podemos notar que ele já tem encosto de cabeça e cinto de três pontos. Para quem tem o suporte para malas em cima, ele compensa a perda de espaço aqui no porta-malas devido ao banco traseiro, mas quem não tiver já conta com esses sete lugares. Por isso que muitas pessoas optam pelos cinco lugares, que você tem um espaço grande para o porta-malas, né? Agora, é simples o manuseio, somente você puxar esta parte, esta outra. E podemos notar que porque ele não entra para dentro do assoalho, você perde bastante também espaço, mesmo que ele esteja rebatido, por causa que ele fica com o banco nesta posição e essas outras partes que encaixam, fazendo você perder bastante litragem. O estepe é um estepe fino, não é da qual seria uma quinta roda, e nós podemos notar que importa objetos e importa as garrafas. Para puxar, basta empurrar, puxar esta outra, a mesma cordinha de novo, e voltar para a posição normal. O espaço, ele é melhor que o da Tigua, que eu fiz no último vídeo, que é um espaço bastante apertado. Aqui nós podemos montar os puxadores. E agora, eu irei mostrar como isso faz para entrar nesses bancos do carro. Vamos lá? Agora vamos para o sétimo banco. Nós temos uma alavanca aqui, como podemos notar, que serve para imposto. Outra logo abaixo, perto do assoalho, que faz com que o assento retorne. E a entrada é bastante ampla, como podemos notar. O espaço, ele, surpreendentemente, ele é melhor que o Tigua, por exemplo, que não tem um assoalho plano aqui atrás, e o espaço traseiro não é tão bom, sendo que o Tigua, os sete lugares, custa, se eu não me engano, o dobro do preço. E lembrando, ó, cinto de três pontos, encosto de cabeça e iluminação. Mas, por o carro só ter saídas de ar lá na frente, não ter nem indústria central aqui, saídas de ar aqui no banco do meio, faz com que, por exemplo, em dias de calor, não ventile bem aqui. Ou seja, talvez teria que abrir um pouco a janela para as pessoas que estão atrás não ficarem suando, ou até mesmo quem passa mal mais facilmente, por causa que falta ventilação aqui atrás. Agora, vamos para o coração do carro, que é o que mais importa para nós, apreciadores de carro. Vamos lá? Vamos para o coração do carro. Vamos lá? Aqui nós não temos braços pantográficos, por mais que uma tampa de... Podemos dizer de... Do comportamento extremamente pequeno, ela é uma tampa bastante pesada. Ou seja, eu acho que talvez seja a composição dos materiais que não é dos mais leves. Mas aqui nós temos um motor 1.8, com 111 cavalos no álcool, gerando 11... não, gerando 17,7 quilos de torque, fazendo 0 a 100 em 11,9 segundos, ou seja, 12 segundos, com também máxima de 168 quilômetros. Por quê? Talvez por causa que é um carro de tração dianteira, não traseira, o motor não tem muita força. Se tivesse mais uns 140 cavalos, ia ser melhor para a estrada em ultrapassagens aqui. O carro com o peso que esse carro tem, que é mais de 1.500 quilos, para fazer outra passagem com bagagem e pessoas, eu acho que esse motor não vai aguentar tanto, tanto quanto o câmbio que não é tão rápido na sua resposta. Mas, para o uso da cidade, é ok. Aqui podemos notar que ele não possui acabamento nenhum, por causa que é um carro mais de entrada, vamos dizer assim. Agora, vamos para a nossa volta clássica? Vamos lá? Vamos para a nossa volta clássica. Aqui, os faróis são analógicos, rodas de liga leve. Os vidros antirreteiros são a esmagamento, retrovisores elétricos. Não temos frios a disco na traseira. Lembrando aqui, o porta-malas que fica extremamente pequeno quando você levanta o cesto, cesto e sétimo van. Falta ventilação traseira para circulação de ar. E também falta, principalmente, isofix, cinto de três pontos e encosto de cabeça central. Agora, como a gente é da Autokids, eu já vou estar deixando o vídeo aqui no final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, eu não sei o que você está fazendo. Já vai se inscrevendo e já vai dando like. E já vai recomendando e escrevendo aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo e sobre o carro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, galera da Autokids, até a próxima. Fui. Tchau, galera da Autokids. Tchau, galera da Autokids. Obrigado.